Em Tefé o sistema carcerário é precário. Uma audiência pública foi realizada na tentativa de solucionar esse problema. A situação do sistema carcerário de Tefé não é diferente de outras cidades do Amazonas e preocupa as autoridades locais. O assunto foi tema de uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal do município. E cabe a nós, o poder público, o Estado, o município, tentar oferecer condições de recuperação a essas pessoas. Durante toda a manhã, vereadores, membros do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ministério Público Estadual, Polícia Militar, Pastoral Carcerária e Sociedade Civil Organizada debateram o assunto. Entre as principais reivindicações estão a construção do novo presídio e melhores condições de trabalho aos funcionários do sistema carcerário. Primeiramente, no caso de Tefé, seria uma reforma de base nesse presídio. De vez que o outro que está sendo construído, dada a situação em que se encontra, aquilo ainda leva pelo menos dois anos até tirar do chão, edificar, inaugurar e fazer a transferência dos presos. Atualmente, o presídio de Tefé comporta para mais de 120 presos em um prédio improvisado com capacidade apenas para 60. No ano de 2011, mais de 7 milhões de reais foram investidos na construção de um novo presídio na estrada da Agrovila. Mas as obras foram paralisadas por conta de irregularidades. A licitação foi feita uma nova, que a empresa que venceu recebeu valores e não concluiu. A licitação foi feita e agora retomada das novas atividades para a obra. E nesse particular, nós como membros do grupo de monitoramento, vamos tratar de muito perto isso com o secretário de Justiça e com o governador do Estado. A situação estrutural está precária, né? O prédio é bastante antigo, muita infiltração e principalmente a questão da superlotação. As propostas levantadas na audiência serão enviadas ao governador do Estado, cobrando soluções para o problema. A capital amazonense se juntou à mobilização nacional de vacinação contra a gripe H1N1. Hoje foi o dia D. Aqui em Manaus, mais de 100 mil pessoas já foram imunizadas. Que pai não ficaria com o coração na mão em ver o filho assim? Mas Celso sabe que tudo isso é por um bom motivo. É bom, né? Para a saúde dele, né? Acompanhar, que futuramente para não dar nenhuma complicação na saúde dele, né? Alessandra também veio trazer os três filhos. É para, mas não é da série, né? Para ficar em saúde, essas coisas, essas coisas, né? Tem que cuidar. É, tem que cuidar das crianças. Os filhos dela fazem parte do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Devem se vacinar crianças entre seis meses e cinco anos, trabalhadores da saúde, indígenas que vivem em aldeias, mulheres grávidas e que estão amamentando até 45 dias após o parto, presidiários e idosos a partir de 60 anos. Um deles é o seu Adalberto. Eu peguei essa virose, já está mais ou menos duas semanas. Aí, como surgiu a oportunidade de tomar essa vacina, eu estou tomando. Eu gosto da gripe, né? Porque a gripe está... O pior, a gente tem que cuidar, né? A campanha começou no dia 22 deste mês e vai até o dia 9 de maio. Mas hoje foi o dia D, em que Manaus se junta a Mobilização Nacional de Vacinação. Levaram as pessoas, a facilidade do acesso à vacina. Hoje, mais de 940 postos estão espalhados na cidade de Manaus. É o dia da mobilização. Portanto, não há desculpa para não vacinar. As pessoas têm perto de suas casas um posto de vacinação. A meta é imunizar cerca de 390 mil pessoas. 400 doses da vacina foram disponibilizadas. E hoje teve o campeonato de hipismo. Atletas profissionais participaram do evento. O dia era de muito sol. Atletas experientes. Além disso, existe todo um carinho e cuidado com o cavalo. Além de tudo, da competição tem que ter o carinho com o bicho. Antes da competição, ir lá, dar um agrado nele, para ele entender que hoje é competição. Mas o esporte tem suas regras. Inicialmente, é zerar o percurso. O que é zerar o percurso? É ultrapassar todos os obstáculos sem derrubar a vara, sem derrubar o obstáculo. Posteriormente, vai ter a questão do tempo. Então, até lá, zerar a pista no menor tempo possível. E isso vai ser pontuado, ranqueado, do primeiro até o colocado menos, que derrubou mais ou cometeu mais faltas. Hora do campeonato. Carolina, de apenas 14 anos, já compete com os profissionais. Garota mostra ter muito talento. Porém, lamentou alguns erros na prova. Eu estava com o corpo muito para frente. Então, no momento, o meu cavalo é muito esclareçado, ele gosta de correr. E a falta dele é sempre em triplos. Então, eu deveria ter voltado, mas eu cedia a mão. Para que fique bem claro, o triplícico é quando o atleta consegue saltar com perfeição, três vezes consecutiva, por cima do obstáculo. Thaís é uma das mais experientes na modalidade. E quando o assunto é competição, confiança ela tem de sobra. A expectativa é de vencer, né? Sempre. O esporte, sem dúvida, desfila a elegância. O hipismo é um esporte que o atleta tem que superar seus limites e manter a calma. Outra curiosidade é que a modalidade tem um custo um pouco alto. Essa égua, por exemplo, custou cerca de 110 mil reais. O evento foi a comemoração do aniversário de 177 anos da Polícia Militar do Amazonas. O Jornal em Tempo deixa o sábado, fica por aqui. Mas você pode rever nossas reportagens na nossa página no YouTube ou no portal em tempo. Você também pode mandar denúncias e sugestões para a gente pelo nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela audiência, um ótimo fim de semana para você e até a próxima. A gente fica com imagens agora ao vivo do Teatro Amazonas. Boa noite. Boa noite.